Música Outra irmã demais da conta, gente! Eu tô numa felicidade aqui, demais da conta, quem diz o Caipira, né? É bom, eu que sou do sertanejo, passei por várias gerações, a moda raiz, a música caipira, tinha um carreiro, depois veio aí na sequência, colocaram na música caipira a guitarra elétrica, a bateria, aí veio a música dos anos 80, 90, nessa nova geração da música sertaneja também, que é universitário, tem a sofrência, tem o Arrocha, eu poder ter a alegria de estar entrevistando aqui o seu aparício, sabendo um pouquinho da sua história, da sua musicalidade, me orgulha muito de poder deixar registrado aqui na TV Assembleia, a todos os paranaenses no Brasil inteiro, essa homenagem proposta aí pelo nosso amigo Pérez, então tô feliz e mais da conta. Mas antes da gente fazer a parte musical, mais música, mais tango, eu queria mandar um grande abraço às cidades aqui do Estadão do Paraná, que mandam um torpedão pro Ilha Renan. Mal acabado, manda pra nós o teu nome, só não manda a cidade. Mais um abraço à cidade de Ponta Grossa, é, Francisco Beltrão, dois vizinhos, a Humuarama, grande Humuarama, aquele abraço a todos vocês e obrigado aí pelas mensagens. Também um abraço aqui aos bairros aqui de Curitiba, é, o pessoal lá do restaurante Dom Antônio, Santa Felicidade, uma colônia italiana que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Bão demais da conta. Fazendinha, aquele abraço, o pessoal do Boa Vista, onde eu moro, sempre ligadinho, o pessoal aí, os frentistas de postos de gasolina. E também um abraço àquelas pessoas que assistem o Política e Viola, que assistem a TV Assembleia de outros estados, de outros países, através do site, através do Facebook, enfim, estão lá ligadinho e matando a saudade aqui do, das nossas, pessoal que estão fora do Brasil, matando a saudade aqui dos brasileiros, da nossa música, da nossa cultura. E aproveito aí para mandar um abraço também ao pessoal de Brasília, a dona Francisca Teixeira e também lá em Betim, Santina Alves dos Santos. Obrigado pelo carinho, Santina. Fico muito feliz. Às vezes as pessoas aqui, o artista em geral, na televisão, está todo produzido, maquiado, cabelinho arrepiado, lá no palco tudo chique demais da conta, mas não se enganem, muitas vezes o artista faz o show rindo por fora e chorando por dentro. Mas essa é a nossa missão, de estar no palco, independente dos nossos problemas, levar alegria às pessoas. Péricles, antes, eu vou insistir naquela poesia, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho do teu passado, da tua história, de onde você veio, o que você gosta de fazer no dia a dia, fora da política, para nossos paranaenses conhecer um pouquinho da pessoa, do cidadão Péricles. Eu nasci em Ponta Grossa, mas a minha mãe é gaúcha, meu avô veio de terra na Conquista Oeste Paranaense, e minha mãe foi professora no território de Iguaçu. Quando foi extinto o território, ela ficou funcionária pública, federal em disponibilidade, depois chamaram para trabalhar nos Corrês Telégrafos. E meu pai era viajante, morava em Ponta Grossa, que era o centro estratégico do Paraná. Por Ponta Grossa passou a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a Estrada de Ferro depois de Curitiba, Ponta Grossa-Paranaguá. Então, era terra dos viajantes. E a minha mãe é gaúcha, meu avô de mensor, e isso que me levou a nascer em Ponta Grossa. Meus irmãos também, teve uma irmã mais velha, que é a Mencita, um ano mais novo, a Derbal, e uma irmã, a Edmilza. Eu me criei em Ponta Grossa, estudei engenharia aqui porque não tinha em Ponta Grossa, terminei o curso de engenharia civil, fui convidado para dar aula na Universidade de Ponta Grossa, e minha vida foi a vida acadêmica e a vida política. Eu sou fundador nacional do PT, dediquei minha vida à construção do partido, e gosto muito de literatura, de cinema, de cultura, de poesia, de música, e isso é a minha vida. Daí fui estudar em Porto Alegre e nasci a minha única filha. Fiz mestrado em planejamento urbano na Universidade de Ferro do Rio Grande do Sul, e licionei essa disciplina por geografia e engenharia em Ponta Grossa, e fiquei um tempo fora do Brasil, e basicamente a minha história política é essa, fui vereador, comecei com vereador, depois fui deputado estadual, prefeito, estou no meu quinto mandato com deputado estadual e continuo presidindo a Comissão de Cultura da Semboia. Que maravilha. E na tua juventude, você teve alguma outra profissão? Não, eu simplesmente estudei. Estudou? Fiz cursinho, passei no vestibular, comecei a dar aula. Trabalhei como engenheiro muito pouco, sou engenheiro civil, mas trabalhei, eu acho que um ano com engenharia civil, construção civil. Trabalhei um ano na Prefeitura de Ponta Grossa. Paralelamente à universidade, eu dava aula, trabalhei numa empresa seis meses, mas minha vida toda foi uma vida acadêmica, basicamente, não com engenheiro. Seus pais são vivos? Não, meus pais são falecidos. Meu pai morreu na década de 80 e minha mãe morreu em 2012, com 80 e poucos anos. Que maravilha. E você, eu tenho a liberdade de te chamar de mal acabado, porque a gente tem uma amizade de longas datas. Sai esse poema ou não sai? Sai, eu vou ler. Você viu como é que é a coisa que tem? E o William, esse poema, esse poema eu fiz, comecei há bastante tempo atrás e terminei o primeiro canto. É um poema que eu pretendo fazer, um poema de vários cantos e eu dedico a minha mãe, o nome do poema é Porto Alegre, nasceu minha filha e minha mãe morou, mas eu falo no fundo do bairro onde me criei, que é o Varanas de Ponta Grossa. Agora o nome do poema é Porto Alegre, é um poema dedicado à minha mãe e eu queria dedicar ao meu tio, que é o único irmão da minha mãe mais velho que é vivo. Ele é vereador pela 11ª legislatura em reserva. Nunca foi PT, é outra linha política, mas é meu amigo. Pensamento ao contrário do seu. E ele, de certa forma, é um personagem que está aqui dentro também. Então eu quero dedicar a ele, se ele tiver a oportunidade de assistir o nosso programa, tenho certeza que ele vai gostar muito. É um poema dedicado à minha mãe. Então, de certa forma, vamos falar um pouquinho do seu passado através desse poema. Sim, é uma coisa um pouco mítica, mas toca muito, é uma coisa muito íntima minha. E vai te acompanhar aí no violão, esse músico curitibano, Natal, pai do Mike, um grande menino, um grande músico. Eu tive orgulho danado de trabalhar por longos anos, parceiro mesmo. Aquele tipo de músico que não pergunta, olha, vamos fazer um show em tal lugar. Ele não pergunta, e o cachê quanto que é? Está na estrada, está com você e, olha, sucesso para o menino. Esse poema, eu publiquei a primeira parte dele em um fragmento, uma revista chamada Ponta a Ponta, do grande amigo Eduardo Guzmão. Mas eu terminei o canto, então é a primeira vez que eu vou ler esse poema integralmente, o primeiro canto que eu pretendo que ele continue. Vamos embora, então. Aqui estamos para o ofício da tese, ou para a angústia do sem fim dos varimentos, vinho das tocas subterrâneos de nós. Não me perguntes se o tédio dessa hora em que me assento para escrever teu nome é o passado perdido ou a lembrança. Nem me perguntes se é teu nome que escrevo. Ontem foi o sol, o rio com o soauro, o parque iluminando, e os bichos no cílio aproveitando a paisagem que criamos. E nós? Por que não aproveitamos? Hoje, essa paisagem de mim foge. O mar que se esqueceu das gavetas, uma barata percorrendo velhos rios. Lá fora, no jardim de Madres Selvas, uma mulher, um tango triste, paeiras do quintal, amargo mate, a ânsia de voltar, a hora da partida, Porto Alegre, Guaíba. Dona Olga, chega de Quimera, o Varana se espera, nesse trilho que vai longe, nesse trem que caminha. Caminha do sul ao norte para o outro lado da vida, ao desconsolo da sorte, de sul ao norte caminha, adeus vovô, adeus vovó, adeus padrinho e madrinha, adeus meu rio de ontem, meus cadetes, velhas tias, adeus passeios de bonde, adeus parque para Roupilha. Adeus Júlio de Castilhos, adeus cinema, mercado, adeus rua da república e sua enchente romântica, a desgarrada família, minha apressada infância. Na dor do pneumotórax, a luz de Luiz se apagando, os galos, rinha de esporas, casa de Clara e de Santa. Cenas de jogo, baralho, o sangue, a fibra alemã no piano sincopado, velhos murmúrios de guerra, vagos namoros na praia. Pela sombra do sobrado, vasto erval de bachadinho ao norte, o triste caminho. Mãe, me fale do Rio Grande e suas lembranças. Quero descobrir esses gaúchos que estão dentro de mim rondando. Filho, do Rio Grande ficou a morte do irmão, a tísica perversa, a sorte diversa. Quando os telhados bêbados de aurora suspendem a cidade e suas eras, as mãos do encontro, as pétalas da rosa, dos olhares, a bruma de lacera. Desvendo os vultos, custos da memória, confunde o rio, o mar, o céu e a terra, se nos desvãos da névoa silenciosa, tudo é igual, o coração revela. Separa o que foi do que pudera, o antes e o depois, a paz e a guerra, verão, outono, inverno e primavera. Se a luz incide e trava a luta vã, o fulgor da palavra acende a chama que revigora o aroma da manhã. Finalmente amanhece o Varanas. Das longas noites eternas acumuladas na alma, medos, rezas, bentas palmas, sorrindo vaso uma flor. Pelas frinchas da janela, ruídos de um carro alçado, da longa noite robusta que esconde do campo a cor. Restas do fundo das trevas, luzes de luz carregadas, de um tempo que o tempo apaga, farol que alumina o quarto e contagiando a casa, muda as sombras que se esvai, mansa a chegada do pai. Finalmente amanhece o Varanas. Na longa noite dos mortos encarcerados na sala, nas cristaleiras armários, em gastas fotografias, em cuias, facas, revólveres, nos barulhos da cozinha, tapetes, caixão de lenha, soturnas peças da casa, desvendo a noite secreta, a densidade das horas que abruma o nascer do dia. Vamos, cavalos da morte, vamos pela noite, cavalgando as ruas do bairro Polidas. Finalmente amanhece o Varanas. Que vulto é esse que surge de terno preto e chapéu? Vem dos auguros da noite, dos egozijos do céu? Vem dos suplícios da sorte, vem lá do fundo de mim? Das feridas de o Varanas, da longa noite sem fim? De que mistérios, presságios, de quais arrudas caídas? Vem de Carlos, Luiz Otávio, de Eurides, Wilson, Joaquim? Vem de Charles, vem de Jorge, de Ademar com sua sina? De que morte ou triste vida, trote, galope, tropel? Quando esse vulto cavalga, quando as esporas penetram a cicatriz de chagas abertas de um longo tempo, Novo tumulto se agita, nas profundezas do mundo, dos redemunhos do vento, No cotidiano das ruas, Mituruna e Tomazina. Mortos pardais na calçada, árvores, jabuticaba. Finalmente amanhece o Varanas. Pelas noites escavadas, surge-se vulto a galope, Traz velha camisa branca, depuído colarinho, Gostidos punhos, bainha, enviesado punhal, Cartas marcadas no bolso, A barba mal aparada, de longas noites sem véu, Corrente de ouro ao pescoço, De quantas mortes sangrado, A cruz do peito, no anel, Funda a marca feita brasa, De que estirpe destronada, De que falência outoada, De que castiga o fugido. Visita nossas entranhas, Funde sua sombra, Arrasta-nos do turbilhão dos caminhos, Onde se batem aflitos no chão, Os pássaros perdidos. Sorri, palgucina o verso, Empina o cavalo alado, Altivo, estende a mão, Acena para a noite do Varanas, Pelabou os telhados, E se dissolve no céu. Finalmente amanhece em Varanas, Nessa tarde em que expiras, Corpo murcho, E essa cama funda, vazada em silêncio, Sem beijo, sem flor, sem mimo, Assim abandonas, mãe, Os teus filhos tão queridos. Evoco nossas lembranças, Tua ausência pressentida, Visito esse tempo estranho, Que nos devora solícito. Acolhida as almas vão, Serzindo a noite infinita, Carrega-te pelos vãos, Dos teus espíritos vistos, Finalmente anoitece em Varanas. Eu vou te confessar, meu amigo, Que eu fiz uma viagem aqui, Muitas recordações aí na minha memória também, Porque tem tudo a ver. Você mencionou o nome de algumas pessoas ali, São amigos, são parceiros? São pessoas que se foram já, Meus primos, E com exceção do meu tio, Que eu homenageei no poema Wilson. Que maravilha, que bacana. É o nosso vereador lá em reserva. Aproveitando, enquanto o Aparício prepara mais uma música para nós, Eu preparei aqui, Preparamos aqui um bate-bola com você, Para a gente fazer rapidinho, E ouvir mais Aparício aqui. Seu signo? Gêmeos. Gêmeos. Um prato preferido. O Sérgio falou que o dele é cheio aqui. O prato preferido? Cheio. O Sérgio falou que o dele é cheio. Eu gosto de comer pene. Além do tango, Você curte um outro estilo musical? Assim, eu gosto de todo tipo de música. Eu acho que tudo que é música é boa, Seja música sertaneja, música gaúcha, Qualquer música, rock, jazz, Se for uma música boa, coisa pura, Eu adoro música. Eu acho que a música faz parte da vida da gente, É de forma muito poderosa. Meu pai, quando ele forçou, eu tocava gaita. Que maravilha. Inclusive, nesse poema, No meu segundo canto, Eu estou fazendo uma versão Desse tango, Que o Sérgio cantou, Que é Melodida e Rabal. Eu faço uma versão do poema Melodida e Rabal, Que é maravilhoso. Eu gosto muito de música em geral. Um defeito seu? Eu acho que eu sou muito perfeccionista Em algumas coisas, Serrano. E todo perfeccionista, O pessoal fala que é chato, né? O pessoal fala, William, você é chato, William. Algumas coisas, sim. Outras, não. É, uma qualidade sua aqui. Eu acho que eu tenho determinação Quando eu tenho um objetivo. Última vez que Péricles chorou. Olha, Eu me lembro que eu vi meu pai chorar uma vez. E junto com ele eu chorei. Chorou. Um arrependimento. Eu tenho muitos arrependimentos. É. Mas os verdadeiros arrependimentos É tão difícil de falar, né? Exato. Um sonho. Um sonho? Ah, um dos meus sonhos É terminar esse poema. Terminar esse poema. Um lugar. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Uma cor. Azul. Azul. Tem alguma coisa a ver essa cor? Ligada a algum time? Alguma cor? É um azul que eu gosto muito dessa cor. São as coisas de Ponta Grossa também. Eu fui prefeito de Ponta Grossa Por causa da questão cultural. E ajudei a criar um movimento Chamado o Movimento Cidade Viva. E a cor de Ponta Grossa é azul e branco. E Cidade Viva tinha o vermelho de PT Junto com as coisas da cidade. Então foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Uma coisa ampla, né? Sem sectarismo. Muitos artistas congregou Uma busca da identidade profunda de Ponta Grossa. Foi isso. Tem alguma ligação com o operário de Ponta Grossa? Há muita, nossa. Deixa eu te contar. Esse meu tio que eu falei E o outro irmão dele que já morreu Jogaram no Guarani e no operário. Foram profissionais de reserva, governadores. E eu sempre gostei dos dois times. Hoje só tem o operário. Quando fui prefeito eu ajudei muito o operário. Ele é uma equipe ligada à história do Ponta Grossa As ferrovias, os ferroviários. Faz parte da identidade mais profunda da cidade. É seu time do coração? É meu time do coração. Eu torço para dois times. Minha geração torcia para o time da sua cidade e para o time de São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu torço para o Santos e para o operário. Então, os times que eu torço são esses. Falta da geração, momento que ela cita. Uma saudade. Tenho saudade. Ah, tenho muito saudade da minha mãe e do meu pai. Quando você, se Deus, te mandasse uma mensagem e falasse Pérez, eu vou te dar mais um dia para você viver neste mundo. Qual seria a última coisa que você faria? Eu queria fazer o poema que eu sonhei e nunca fiz. É um apaixonado. Eu percebi que quando você fala do pai e da mãe, qualquer um se emociona, inclusive, quando eles já partiram. Se seu pai e sua mãe estivessem vivos hoje, o que você diria para eles que você teve vontade e não teve oportunidade ou protelou e eles acabaram partindo e você deixou de falar para eles? Eu acho que minha mãe, a minha relação com a minha mãe é muito forte. E eu achava que quando ela morresse, ela ia desabar. Mas eu acho que eu tinha uma relação tão forte com ela. Ela morou comigo até morrer. Que parece que eu carrego lá dentro de mim. Agora com o meu pai, eu acho que tem algumas dívidas, sabe? Eu uma pessoa que eu me aproximei já quando eu era mais velho, que eu era viajante, ficava muito tempo fora de casa, que eu aprendi a conhecer mais tarde. Então, assim, ficaram algumas dívidas de gratidão. Eu acho que eu não ajudei, talvez, o meu pai com poder ter ajudado. Ou deveria ter ajudado. E não pude. Você comentou lá atrás que você chorou junto com o seu pai. Por que isso? Porque eu fui criado por uma geração que o homem não chora, que é uma besteira, né? E como eu nunca tinha visto ele chorar, quando eu vi ele chorar, eu disse que tem que ser uma coisa muito forte quando ele está chorando. Meu pai era um homem de muita coragem pessoal, que trabalhou a vida inteira até morrer. Então, aquilo foi uma coisa muito forte que eu não consegui deixar de chorar com ele. E qual foi o motivo do choro dele? Eu acho um motivo pessoal, familiar, nada de muito marcante assim. O motivo. O marcante foi o choro dele. Que maravilha. Pérecos, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome da presidência da Assembleia, do deputado Traiano, ele deve estar morrendo de inveja, porque ele é um fã, é um apaixonado. Ele gostaria de estar aqui. E você, os 54 deputados, independente de ideologia, de posição partidária, de interesse político, todos receberam de braços abertos a proposta que o Willian Renan trouxe para a TV Assembleia, para mostrar um pouquinho do paranaense, o lado humano. A pessoa é um deputado, trabalha-se muito aqui, mas por um outro lado, tem dor de cabeça, tem dor de dente, tem seus problemas, dá emprego, entendeu? Sofre como qualquer outro cidadão. E eu sou muito grato. Por isso, eu escrevi tantas histórias ao longo dos 30 anos de carreira com o Willian Renan, e eu acho que outro dia eu estava pensando, eu falei, se esse for o meu último projeto, entendeu? Eu fechei com chave de ouro, porque você tem a oportunidade de trazer os artistas para contar a sua história, divulgar seu trabalho, e poder, de uma forma, meio assim, fiquei meio inseguro chegar numa casa de leis, onde a política é efervescente, e dizer, eu quero fazer um programa, apresentar um programa, onde o deputado não fala de política, é um grande desafio, e a gente foi recebido de braço a bem. Nossa, eu acho tão bonito, porque veja bem, o Ciclo é citado num programa que todas as vozes do Paraná se apresentam, que a Assembleia, bem ou mal, representa o povo do Paraná, das mais diversas tendências, e a arte vai muito além da política. Eu, do fundo do meu coração, dediquei minha vida política, para mim, a arte é muito superior à política. É uma coisa muito maior. Tanto que nos congrega a todos. A minha felicidade é que eu não tenho nenhum inimigo. Na Assembleia, não tenho nenhum inimigo. Mesmo o deputado que eles me combate mais juramente, pessoalmente, eu e o Plauto, por exemplo. O Plauto é do... do Deus, do PT. Todas as... Todas nós os confrontamos. É adversários. Mas hoje eu posso dizer que o Plauto é meu amigo, pessoalmente, é uma pessoa que tem uma relação aqui fantástica com ele. Os outros deputados, Ponta Grossa, o Paulique, todos os deputados federais, eu acho que isso é sabedoria. Eu acho que a arte nos aproxima das pessoas naquilo que elas têm de mais profundo. Todos somos seres humanos, se é PT, PSTB, olha, e o tango também nos aproxima. O Sérgio, né, Sérgio? Nós não queremos saber de política, eu admiro ele, somos amigos em pouco tempo, quer dizer, sabe, uma coisa que nos irmana, eu acho que a cultura, a arte, está no coração do Cadal de Bássaro. Os caras fechadas, bem claro, que aqui os únicos que não são profissionais são eu e... Eu sei. Vocês todos são profissionais. Porque o Seara Cantor, eu não sabia, a gente batendo viola pra eles. Não sou cantor, eu sou exibido. Exibido. Seu Aparício, um time de futebol, o senhor tem? Colorado. Colorado. Uma saudade. Poxa, são muitas. É. Algo que você gostaria de ter realizado na música e que não teve oportunidade? Olha, eu sinceramente, eu me sinto realizado. Realizado? Sim. Que bonito. Porque estou com essa idade ainda mais nova, com esse instrumento. Com certeza. Quantos filhos, o senhor Aparício? Não. Não? A minha mulher não podia ter filho. É? Mas aqui tem um filho, né? Que se acompanha dia e noite e que levou muita alegria aí para as pessoas. Em 61 eu comprei esse instrumento. Exato. Aparício fez 90 anos há uma semana atrás. Tivemos juntos na casa lá com Santa Paula, eu, o Sérgio, o pessoal gosta de tango. Uma figura muito querida, fantástica. Vamos agora com o nosso querido Aparício. A música La Compacita. Falei certo? Ace. Abrei, o a o Amém. 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 Olha só. Tudo que é bom dura pouco. Olha só. Passou rapidamente o programa aqui e eu quero te agradecer Pérex por essa tua sensibilidade, por prestigiar o nosso querido Aparício, por trazer meu amigo Sérgio, que rapaz do céu, faz uns par de anos que eu não pago a conta lá no... Quando eu convidei, falou seu amigão, falou pra mim que é grande. Eu chego, vou fazer show em Campo Largo, região ali, eu já aviso, Sérgio, tem vinho? Tem queijo? Tem polenta? Tem. E lugar pra mim dormir? Tem também. Obrigado, Sérgio. Pra amizade, né? Obrigado ao nosso amigo aí, músico puritibano também, que eu tenho um carinho enorme e que Deus ilumine você, ilumine seu filho aí pelas estradas da vida. O Natal. O que eu agradeço, William. Eu tenho essa oportunidade de estar fazendo esse programa aqui com você, com o Pérex, o São Paris, o Sérgio, o Magali, e eu, o Mário Matal. Já tenho uma estrada grande na música também. É verdade. Já fui músico do Minuano. Exatamente. Do Minuano. Tem meu irmão também, que é músico. Tá aí o Nenê, o Jô Carlos, você conhece ele? Já conheço. Tenho triuídas e voltas aí pra show também. Magali Gomes, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Uma das frustrações minhas musicais é que eu não fui músico de banda baile. Eu acho uma escola, uma faculdade, um mestrado, né? Eu fui cantora da Perdigão. Olha só. O nome da banda era Chester Show. Chester Show. Maravilha. Obrigado pelo carinho e obrigado por vir aqui participar desse momento especial. Eu que agradeço. Dessa homenagem ao nosso querido Aparício. Aparício, sem palavras, que Deus te dê mais 90 anos. E que você possa continuar fazendo a alegria de todos nós paranaenses, de todos nós curitibanos, de todos os brasileiros, que você é um exemplo de vida. E uma pessoa que mostra a nossa cultura, preserva um instrumento tão difícil que está, você não encontra mais artista. E eu tô emocionado, feliz de poder estar aqui com o Péricles, com os nossos amigos aqui, homenageando você. Muito bom. Que Deus ilumine você. E obrigado. E que bom que você esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Você também. Continue sempre assim, com essa alegria. É. Eu só quero uma coisa. Chegar aos 90 anos também. É. Muito bom. Isso que eu tô. Com essa alegria que chega. E fazendo o que a gente ama, né? Que é a música. Que a gente gosta. Péricles, obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença. Muito feliz mesmo de você estar aqui hoje. Me ajudar a fazer o programa aqui, né? Porque você falar de viola, falar de sanfona, falar de música, a caipira pra mim é fácil. Agora de um outro estilo musical, pra mim foi uma honra ter você aqui. Eu vou ser muito sensível, né? Isso que importa. Nossa. Por isso que você é bom no que você faz. Porque a profundidade das coisas conhece a arte. Parabéns. Fiquei muito emocionado. Agradecer a Magali, o Natal, o meu amigo Sérgio, o seu aparício, nosso grande companheiro. E agradecer a você ter a Assembleia por essa oportunidade. Que maravilha. Queria que você deixasse seu site, pras pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho. É www.periclesdemelo.com.br E procura Pericles de Melo, tem meu Facebook, tudo é. Twitter. Bão demais da conta! O que que nós vamos fazer pra essa aula? Ah, vamos terminar com o Sérgio cantando um tango? Beleza. Garufa. Garufa, pode ser. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos torpedões. Que o papai lá do céu ilumine o caminho de todos vocês. Que você esteja feliz aí com a sua família, com os seus amigos. E que na próxima semana, no próximo Política e Viola, você possa estar aí ligadinho na sua TV, ligadinho na net, prestigiando mais um deputado, mais um artista que vem contar sua história. Fica com Deus. Aquele abraço, não esqueça. Sempre com Deus no comando. E pra encerrar o Política e Viola de hoje, Aparício Conze com a música. O seu Sérgio vai cantar. Vai ser já. Segura, Sérgio. Valeu, gente. Um abraço. E do barro da mandiola, sos o marrã, este dia é mongarufa, por lo vacante e tem mais pretensão. Que mataclana, que hubiera hecho sucesso, com um do juan, durante a semana. Meta a la boca, el sábado e a noite, sos um do juan e te põe la polada. El cuelo duro te veniu para el centro, te rompedor. Carufa, tuya que soy divertido. Carufa, ya sois un caso perdido. Tu vieja, desde que sos un bandido. Porque supo que te vieniu la outra noite, en el parque japonesa. Ai, maestro. Carufa, tuya que soy divertido. Carufa, ya sois un caso perdido. Tu vieja, desde que sos un bandido. Porque supo que me vieniu la outra noite, en el parque barigüí.